E aí galera, beleza? Minha área e caras na área Mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez vamos ver aqui a questão De quanto que consome os componentes do carro Vocês já pararam pra pensar Quanto que consome na partida? Se inscreve aí no canal Curte aí o vídeo que tem muita dica aí Valeu! E aí galera Tô aqui no meu carro Um uninho da NASA Tô aqui na casa do Do meu amigo sócio Que fazemos as barras Aí vamos mostrar aqui pra vocês Olha o multímetro que bacana Tá vendo esse multímetro aqui? Ele mede tudo Dá pra medir muita coisa aqui com ele Aí a gente ficou aqui pensando Quanto que consome Na partida E vamos fazer o teste aqui agora Pra vocês verem E aí? Quanto que deu? Duzentos e quarenta e cinco Aí ó Duzentos e quarenta e cinco Que puxou, né? Uhum Aí ó Tá vendo pessoal? Isso daqui é o que puxou Na corrente Quando dá a partida no motor Oh my God Né? Agora vamos fazer o teste agora Pisando na embreagem O cabo aqui Que vai direto pro alternado Pro motor de partida Vamos dar uma partidinha aqui agora Tá desligada a bomba A gente vai dar uma partida Só pro motor girar Sem o pé na embreagem Pra ver Vai lá Ó Duzentos e quarenta e dois Mentira Vitorinha ligou Onze amperes As duas Sonho Aí que bacana Onze amperes de consumo E é duas vitorinha Vitorinha Ó Rapidinho Desliga, né? Só besteira É louco Da hora demais Vai Sem a embreagem Ó A partidinha sem a embreagem Beleza Parou Quanto deu? Três e cinquenta Quatro Agora pisa na embreagem Pisa na embreagem Nada Peraí que eu vou catar um outro lugar Eu acho que é aquele fio ali Que tá dando interferência Peraí Vai Que o pé na embreagem É na embreagem Da parte Peraí Vai de novo Aí Agora sim Caiu cinquenta amperes É a interferência dos outros cabos Viu, Rafael? É interferência Eu afastei eles É muito perto Então galera A diferença foi essa daí De cinquenta amperes Em relação ao CCA Da bateria Né? Com o pé na embreagem Você alivia Desmembra o câmbio Então não tem as engrenagens Do câmbio ali Pra tá girando Então Alivia um pouco O motor de partida Porém Você tem o desgasto ali Da bronzina de encosto Principalmente no GM Primeira partida Normalmente A lubrificação Muito baixa Tá certo pessoal? E relacionado ao CCA Você viu que foi Trezentos e cinquenta Que puxou, né? Então sempre procura Uma bateria Com o CCA Acima de trezentos e cinquenta Beleza galerinha? Tchau 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 Tchau